E aí DJ Abayomi Vai começar a putaria caralho Agora vai! Quando ela ta no palco a mágica acontece DJ Abayomi A DJ Abayomi É a melhor que ta tendo Ficam todas preparada Começou o aquecimento Geral vai ficar bem louco Quando ouvir o grabi batendo A DJ Abayomi Tem bonda subindo Tem bonda descendo 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 O baile da Abayomi É o melhor do momento E aí DJ Abayomi DJ Abayomi Tem que respeitar Querida Tem bonda subindo Tem bonda descendo Tem bonda subindo Tem bonda descendo Tem bonda subindo Tem bonda descendo O baile da Abayomi É o top do momento Gostosa pra caralho Só DJ tem o talento É a DJ Abayomi E aí DJ Abayomi Ante Ante A Santa Doid Tchau Eto Nada de Sentimento A query dia dos bodys Final da Sentimento A query dia dos bodys É aquele dia dos bóris E aí, ti tchau, barame Tem bó da subindo Tem bó da descendo 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 Nascendo o baile da Bayoumi, é o melhor do momento Mais conhecida como a queridinha dos baile Juntamente com o MC Nigandinho, certo?